O Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o SAMU tiveram uma missão especial aí na última sexta-feira, no começo do fim de semana, ajudaram uma criança de São Paulo a receber a doação de um coração. E esse coração, né, justamente veio de uma pessoa, uma criança que perdeu a vida justamente na BR-470, bem pertinho ali, inclusive, da rua que nós mostramos agora há pouco aqui no Balanchiral. Fran Cielo Cardoso tem a informação. Vai, Fran! A aeronave Arcanjo 01 tinha como missão, na tarde desta sexta-feira, pegar uma equipe médica que veio de São Paulo a navegantes em um avião da FAB para, aqui em Blumenau, fazer a captação de um coração. É isso mesmo. A equipe médica veio de São Paulo e aí navegantes desembarcou neste avião da FAB e então, com a aeronave Arcanjo 01, veio até Blumenau para fazer a captação deste órgão, que era de uma criança que sofreu um acidente de trânsito e acabou tendo morte cerebral. O coração captado é para uma criança de 4 anos que está em São Paulo e precisava do transplante urgente de coração porque estava com o órgão inflamado. Daqui de Blumenau, depois da captação, a equipe médica voltou a navegantes na aeronave Arcanjo 01 e de lá, então, se deslocou novamente no avião da FAB para São Paulo para fazer a cirurgia de implante. O coração, quando retirado, quando transplantado, tem um tempo de vida muito curto, de sobrevida muito curto. Por isso a necessidade do uso das aeronaves para que a missão tivesse sucesso. Literalmente, um voo pela vida. É com você aí no estúdio.